Que sentimento lindo que eu sinto é meu peito Pra mim tudo é magia, alegria e respeito Carinho, franqueza e muita compreensão Um sentimento muito forte dentro do meu coração Tenho óleo para outra, tenho óleo pra você Quero te fazer muito feliz e te dar prazer Você é companheira e a única que me entende Ele faz de um homem sério a um homem sorrisém Minha praça é dos momentos mais difíceis A única que dá conselho inesquecível Os melhores beijos, os melhores abraços É a número um, quando estamos lá no mar Eu te amo, você é minha alma e chefe Minha afitude, meu sorriso, tipo amor de cinema Posso te fazer feliz, só me dar uma chance Vamos fazer que não dure, só um instante Isso tem pra sempre, tipo no conto de farra Agora aqui tudo é real, vamos fazer a nossa casa Eu queria congelar nossos momentos Isso tem pra sempre, tipo no conto de farra Confesso que as vezes, eu tenho medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo Eu prometo te amar e te fazer muito feliz, minha namorada, tu é tudo que eu sempre quis Com você todos os momentos, se tornam outros com você do meu lado, eu não me sinto inseguro Sabe quando eu usar, me pergunto quantos filhos vai ter, primeiramente você é garoto, quem eu quero é ter os filhos Às vezes paro, fico rindo, dos nossos momentos, da piada sem graça, cantada com relento O que aconteceu comigo, eu não consigo explicar, um sentimento muito forte, que cresce sem parar Confesso que as vezes, eu tenho medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo O que aconteceu comigo, eu não consigo explicar, um sentimento muito forte, que cresce sem parar Confesso que as vezes, eu sinto medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo Quero ser o cara que vai nascer no altar, vai te fazer feliz e sempre te amar Tudo que eu fazer, você paga com sorriso, quero ser seu namorado e seu melhor amigo Enche o que as suas lágrimas, quando você chorar, enquanto estiver com frio, no meu corpo esquentar Agora já é só um medo, bem escondido, como é estar, você é meu paraíso Você me faz feliz, hoje tem certeza disso, e agradeço a Deus por ter você no meu caminho A cada toque um arrepio, a cada beijo um calafrio, a cada braço um arrepio A cada trança, calor intensa, sincronicidade, a cada sentido, ela domina o meu eu Quando estou no recinto, suas amigas falam, tudo sou melhor pra você Que tudo isso é fingimento, que eu vou te fazer sofrer O que aconteceu comigo, eu não consigo explicar, um sentimento muito forte, que cresce sem parar Confesso que às vezes, eu sinto medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo O que aconteceu comigo, eu não consigo explicar, um sentimento muito forte, que cresce sem parar Confesso que às vezes, eu sinto medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo Mas fala pra ela que te dá amor e prazer, te protege quando você sente medo Te escuta quando você está carente, quando você não percebeu, você é a mulher da minha vida O que aconteceu comigo, eu não consigo explicar, um sentimento muito forte, que cresce sem parar Confesso que às vezes, eu tenho medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo O que aconteceu comigo, eu não consigo explicar, um sentimento muito forte, que cresce sem parar Confesso que às vezes, eu sinto medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo O que aconteceu comigo, eu não consigo explicar, um sentimento muito forte, que cresce sem parar Confesso que às vezes, eu sinto medo, mas com você do meu lado, eu supero qualquer medo Qualquer medo, qualquer medo, qualquer medo Qualquer medo